E a sexta-feira será de sol e calor em todo o Grande ABC. Uma massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva e garante tempo firme em toda a região. Pela manhã ainda faz frio nesta sexta-feira, com mínima na casa dos 13 graus em Mauá e 12 graus apenas na capital paulista. Durante a tarde o sol eleva as temperaturas e a sensação é de uma tarde bem abafada. A máxima alcança os 27 graus em Ribeirão Pires e 28 graus na cidade de São Paulo. E este tempo seco faz a umidade relativa do ar ficar baixa durante a tarde. Portanto é necessário tomar bastante água, sendo que na tarde da sexta-feira o índice de umidade do ar vai ficar aos 15%, sendo que o ideal para a saúde humana é de 60% e a poluição vai aumentar nos próximos dias. E para o sábado ainda faz frio pela manhã, mínima na casa dos 13 graus em Santo André e 14 em Ribeirão Pires. Durante a tarde o sol predomina e a máxima alcança os 27 graus em Santo André. Eu sou a Aline Cardoso da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC.